Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje estou aqui com a Vanessa Vamos gravar um vídeo completo Mas vou dividir porque vai ficar parte do meu canal e parte do canal dela Porque vocês já vão lá e seguem ela também, que é inicianta aqui no YouTube Se apresenta, Vanessa Fala do Instagram, pelo menos, moleque O Instagram dela é vanessa.miria.33 Eu estou mais desenrolada do que ela É porque eu sou muito vergonhada Mas daqui pra frente É porque também na frente do povo a pessoa fica com vergonha mesmo E hoje, minha gente, vamos gravar um vídeo bem da hora O título do vídeo, como vocês já viram aí, é PPP Pego, penso ou passo Com os meninos daqui de Murici, daqui da nossa cidade A nossa cidade é um ovo Todo mundo conhece todo mundo Então esse vídeo vai ser bem polêmico, vai ser babado E eu já estou ansiosa pra ver quantas visualizações vai ter aqui Meu Deus, vai ser bonita E é isso, vamos começar A Camila está aqui, a Camila é a produção Está aqui por trás, nos bastidores E ela vai dizendo o nome dos meninos Que eu vou deixar passando aqui Pra diz um por um Tem que mostrar assim a foto Não, precisa não Mostrar não, porque depois eu coloco aqui Aí tu foi eu sentar aqui Ah tá Você vai mostrar pra gente, né? Porque nem todo mundo Você vai dizer o nome, a coisa e depois eu vou deixar aqui A fotinha É, pra as pessoas verem quem é E pra saber a nossa opinião Então é isso Vamos lá, vamos pro vídeo Macho, primeiro macho Que é vinho PPP Mostra a Marifeta Pega, pensa ou passa Passo Ou vai pela foto Eu penso É não O Camila só tem essa foto dele, né? Só Pela foto Foi a que ela tirou É, eu penso Vi óculos, ela pensa Não sabe isso É, pela foto Eu não sei nem quem é Eu nem conheço Pela foto eu penso Vamos lá Dudu Ribeiro Dudu Ribeiro Ah, já foi o meu amigo Eu passo Penso Tu pega, cansei Não Meu amigo pensa mesmo Ela pensa Eu passo Vai É meu amigo Eu não sei Não é o nome dele É o Fat M City É o menino que mora aqui no Olavo Vou deixar a foto deles aqui Como vocês estão vendo aí Flamenguista É O menino do Passinho, né? O pai do Jeff, né? É O negócio não é assim Passo É, eu passo também Ele é afim da minha vida O menino depois fica feia Eu passo Danilinho Rodrigues Pego Pego, Danilinho Passo Voltando, gente Acho que agora ficou tronche o celular Porque a memória do celular tinha acabado Eu tive que apagar um milhão de vídeos Pafo, meu Deus Até porque ele já foi louco apaixonado pela Kikinha É, passa Ricardinha Tu Penso Por que ninguém pega? Não é Não é Seja sincera Tu não pegava, não Não Só penso, meu Deus Não Penso Há possibilidades de pegar Pronto, pego Eu penso Não, porque tipo, não tem aquela firmeza Tipo, ela Tipo, pode ser e tal Mas não vai lá no momento Penso Pego É Deforma e tudo Já vai no direct No Insta Darlison Tu é rápida, viu? Passa Passo Por que tu passa? Tu morava lá na rua que tu mora? Vizinho Sei lá, viu? Eu passo porque ele é muito novo Eu acho que ele deve ter uns 13 anos Não Quem não, cara Eu tenho 19 Ele vai ter 18 Já? Como que não é brincar quando era criança? Ah, mas era criança também Ele chupava chupeta, né? Era Meu Deus Não sei, Darlison Rafa Rafa Silva Pego Passo Depois não tá tudo, tudo aí Ah, sim Ah, foi Vai João Pedro Pego Pego Quem não pega? Mas ele é meu amigo Netinho Pera aí, viu? Meu Deus, como esse vídeo tá raro Rápido Vai ter que tirar mais frente dos boys Vai ter que ter bebido em dois Pesquisa mais menina Netinho É, eu passo Passo Ou seja, ele é louca apaixonada pela quiquinha Ser menino que apaixonada pela quiquinha é x Júnior da Silva Júnior da Silva Severinho Léu Léon Penso Passo Passo Tu passa Porque tu nunca viu ele pessoalmente É por isso que eu passo Ela nunca viu É, eu já vi, né? Breno Martins Penso Penso Tanto penso Ô, moleque Tu pega Tu pega que eu sei Vai Diz que pega Pego Pega Pra ver se ele quer pegar não É Pior Vi, nós tá aqui dizendo saber sumir Que é nós Veja É Ricardo o nome desse Porque não saiu não O nome dele Oxe, se daí eu falo logo Pego Eu passo Não, eu penso Agora Esse aqui a cara pega com certeza Pega David Peixoto Pego Quem não pega Esse é o nome É Palmas Quem não pega Todo mundo pega Bruno Wagner É Estudar comigo É Ele é muito bonito Mas eu passo Também Vai Próximo Vinícius Matheus Nunca vim Não é Matheus Vinícius Ele é irmão da Milena Desde o seu Ele é bonito Pessoalmente Porque pela foto Não dá muito pra ver Então se Dá pra ver sim Se não é bonito ou não É Eu acho que eu pego Também É, né Pegando Talis Passo Penso Olha, olha Olha, mas peraí A gente tem que ser Como tia Calma, senão não vai dar Nem tempo do povo Ver a foto Nós tá Olha Nós tá muito ligeiro Nós tá muito ligeiro Será que vai dar Pro povo focar direitinho Na foto Vai Só tirar Um Tá bom Sei lá Depois que vocês falam Bota em câmera lenta É, eu coloco Nem que seja em câmera lenta A foto passa É, a foto Nem que eu deixo pausado o vídeo Pra vocês verem Não, nem que eu bota assim Pra nossa cara Acabou os meninos Acabou Minha gente Essa é a parte 1 Se vocês querem continuação Vão lá assistir No outro canal Então é isso Vamos se despedir Pra gente ir pra mais print Dos boys Pra parte 2 Que vai estar no canal Da Vanessa Então é isso Vamos Como é que nós se despedimos Tchau gente Tchau gente Parte 2 No canal dela Daqui a pouquinho Vai ser postado Na mesma hora Partiu Voltando aqui Digam aqui nos comentários O que vocês acharam Compartilha com os boys E qual é o Boa na TV A reação E por favor Amores Não fique bravo com a gente A gente tá sendo sincera Pelo amor de Deus Então é isso